Eu queria antes de a gente continuar aqui, só fazer um recado, na verdade, que é o seguinte, galera. Hoje, o Irã, que é o luva de pedreiro, anunciou que vai encerrar a sua carreira, né? Eu não acredito que ele vai encerrar a carreira, ok? Eu acho que ele vai dar um tempo e depois volte. Mas ele falou que não aguenta mais e tal, parou. E assim, só quem vive nesse mundo entende o que ele tá passando, tá? Então, espero que ele tenha ganhado muito dinheiro, o suficiente aí pra cuidar da família dele. E é só um recado aqui, porque é uma coisa... é um dos maiores influenciadores do mundo. E o cara resolveu parar porque não aguentou a pressão, porque é muita coisa, realmente. A gente sabe o que eu, assim, tô há 12 anos lidando com isso todo santo dia. E eu sei como é que é. Então, assim, o dele veio do nada muito grande, né? Então, não é todo mundo que consegue aguentar isso. É difícil, mas espero que ele fique bem. Com tanto tempo de internet, já teve esses pensamentos que se aproximaram disso aqui. Eu nunca tive, mas sabe por quê? Porque eu comecei velho. Porque o que acontece? Quando eu comecei, não tinha nada disso, sabe qual é? Quando eu tinha meus 20 anos... Era mais leve, né? Não, não. Quando eu tinha 20 anos, nem existia, sabe qual é? Eu comecei eu tinha 24 anos, tá ligado? Você já tinha uma cabeça mais... É, eu já trabalhava, já estudava. Então, assim, eu fui fazendo paralelo. Eu sempre me blindei muito bem e sempre tive essa coisa assim. E eu também não estourei absurdamente do nada. Foi tudo gradativo, né? O do Irã, não. Foi muito, assim, muito gigante e tal. E ele é um cara, porra, do lado interior da Bahia. Muito pobre. Por origem humilde, né? Por origem humilde, com pouca educação, né? Instrução, né? Então, é um cara que... A verdade é que ninguém está preparado para essa enxurrada de coisa que recebe. Não está. Então, você tem que se lidar contra isso. Isso não é uma coisa mais fácil do mundo. Então, eu espero que ele fique bem. E ele se... Em breve volte para fazer o que ele gosta, que são os vídeos de futebol que são muito legais. Então, eu espero que ele fique bem.